E salve salve lão Tamo junto pra mais um vídeo Vilania, seja bem-vindo ao canal do Uno Vilão Deixa o like, deixa um comentário pro YouTube encajar nosso vídeo E bora, tamo junto, tá? Se inscreve no canal É, só aparece quando você sobe o carro, né? Só que não sobe muito, né? É um ar, né? É um ar aquecido É, não é aquela ar que sobe o carro todo Que ele fica igual um gato molhado, não, né? É, ele tudo é até baixo Esse teto do Jeep Compass É um teto bem complexo pra instalar no Uno Então já fica a dica, Vilania Além de comprar o teto A instalação fica em torno de 5 mil reais Esses bancos do Fiat 500 são muito top Vocês encontram ali na faixa de mil, mil e duzentos reais Uma pesquisa rápida que eu fiz na LX Volante do Palio, sensacional Lembrando que todo banco Que não seja de alguma versão do Fiat Uno quadrado Tem uma adaptaçãozinha Deixe nos comentários pra engajar o vídeo Se você colocaria um teto solar no seu Fiat Uno É, mas se você não faz esse trampo Levantamento de toalha, motor e cama Você não consegue andar baixo Não tem jeito, não dá, velho E aquela multi ali? Multi midi Então, é paine, né? Eu fiz a moldura bonitinha Você toca a CD da paine Em cima do outro aparelho que ele é Bluetooth Leozinho Aqui, ó Salve, meu querido Aqui, fala pra galera Tietinho Tietinho do Jeep Compass, né? Jeep Compass Estalado pro nosso parceiro A Kemi Florina aí, ó Aqui, ó Tá muito top Um contato aí, ó Vou usar uma publi pra ele aqui, ó Dá um prindinho, galera Bora Banquinho? Fiat 500 Fiat 500 Ficou top Que que eu trabalho pra colocar aí? Foi de boa como eu levantar a mecânica Só para fuser e já era Além do motor do Palio 1.3 Além do motor do Palio 1.3 Ele ergueu a mecânica Fez caixa de roda nas quatro Fez o levantamento do assoalho No caso, motor e câmbio Motor, como eu já disse Pra poder andar dessa altura E o carro tá na suspensão a ar Essas rodinhas são da Concept da Vulcano No Furação 400 Ele disse que não precisou De parafuso deslizante Utilizou o parafuso da roda mesmo E uma dica mestre Essas rodas são aro 17 Só que tala 6 Que é uma tala perfeita pro Uno Ah, e o pneu fita isolante 165 3517 Vidrinho basculante Original Vem nele quando vem Esse daqui é o Uno É 96 esse Uno É o EP É o EP, né Aí eu pintei o painelzinho Pra poder dar uma Uma clareada, né Que era feita Cara, e esse banco é charmoso, né Véi Presente, hein Aí se você tá falando Ele é confortável, cara Comportável, mano Senta nele lá pra você ver Vou aqui um frente a frente Pra vocês verem A diferença que é O carro tá muito baixo Tanque na mala Projeto excelente do Leo Vou deixar a rede social E o canal do YouTube dele Na descrição Vem nele Velania Se você curtiu esse vídeo, cara, dá um moral pra gente, deixe um comentário, qualquer coisa relacionada ao vídeo, pra que o YouTube engaje e entregue nosso vídeo pra mais pessoas. Tamo junto, abraço!